O professor, ele é assim, pelo menos assim, deve ter várias outras profissões, tá? Mas eu vou falar da minha experiência. Eu, enquanto professora, eu só saio da sala pra fazer xixi ou pra ir ao banheiro, na hora... Oi, meninos e meninas! Voltei, hein, gente? Com a mesma alegria de sempre. Bom, gente, é... meio esse tumulto, a nossa... Por exemplo, eu que sou uma pessoa super ansiosa, a correria do dia a dia mesmo, pra quem tem problema de intestino, realmente, isso não é um bom aliado. Mas, assim, tem algumas formas, por exemplo, do seu intestino funcionar melhor. Por exemplo, em agosto do ano passado, eu tive um problema que eu fiquei constipada. Não sei nem se é esse o nome. Se estiver errado, depois a gente, a edição arruma aí pra mim. Mas, assim, o que que acontece? Eu, às vezes, fico quatro, cinco dias, seis, sem ir ao banheiro, fazer o número dois. Então, o que que aconteceu, gente? Eu... deixa eu arrumar aqui a tela. O que que aconteceu? É... eu fiquei com uma dor aqui abaixo do seio, uma dor aqui abaixo do seio direito, que se eu não tivesse operado a vesícula, eu não tivesse mais a vesícula, eu ia achar que era a vesícula, que era alguma coisa da vesícula. Tem gente que opera a vesícula, por exemplo, e fala que tem diarreia. Eu, por exemplo, não tenho, nunca tive, tá? O médico acha que foi devido à minha cirurgia do refluxo. Mas, assim, eu não vou seguir com vocês adiante, porque eu não sei, tá? Eu acabei não perguntando pra minha médica, e foi começo de ano, essa bagunça toda, trabalhando que nem uma louca, como eu falei pra vocês, que a gente acaba ignorando algumas coisas. Então, eu acabei não tendo tempo de procurar saber isso realmente, se é fato, se é verídico, tá? O que que aconteceu? Eu fiquei constipada, como eu falei pra vocês, e eu achava que eu tomava bastante água, porque o professor, ele é assim, pelo menos assim, deve ter várias outras profissões, tá? Mas eu vou falar da minha experiência. Eu, enquanto professora, eu só saio da sala pra fazer xixi, ou pra ir ao banheiro, na hora do intervalo. Só que, assim, o intervalo é 20 minutos pra você comer alguma coisa, pra você... Às vezes, um aluno te para pra te perguntar alguma coisa, e pra você poder ir ao banheiro, e, às vezes, normalmente está ocupado, então, assim, é uma loucura, gente, é uma loucura mesmo. Não tô dramatizando, não, mas é o que acontece. Porque o banheiro feminino tem um banheiro feminino pra professor, professora, e o banheiro masculino, né, pra professores. Então, chega na hora do intervalo, imagina, uma escola que tem oito salas, mais os funcionários que tem da gestão, mais o pessoal da limpeza, o pessoal da cozinha, então, assim, realmente, fica disputadíssimo o banheiro nessa hora do intervalo. Então, eu achava que eu tomava bastante água, pra ser bem sincera. Até que, eu fiquei constipada, como eu falei pra vocês, fui parar no hospital, eu fiquei quatro dias internada, acho que três ou quatro dias internada, em agosto do ano passado, de 2019. E lá, gente, eu tive que fazer lavagem, eu tive que fazer um monte de coisa pra poder ver se funcionava, pra poder ver se eu ia ao banheiro. Ele não me deu remédio, tá, pra induzir, ele queria que realmente fosse natural. Mas aí, como não foi natural, aí ele passou pra eu fazer o clisté, o clisté é a lavagem, a cada seis horas eu tinha que fazer, eu fiz ressonância magnética, eu fiz raio-x, e realmente estava tudo, assim, congestionado. E o que que acontecia, gente? Vocês sabem que o intestino, ele pega toda a região aqui, vocês não estão vendo a minha barriga, deixa eu levantar aqui. Ele pega aqui toda a região aqui do abdômen, né, aqui todinho, né, daqui de baixo, tudo. O que que acontece? Só pra vocês visualizarem, eu estava com a dor aqui embaixo, tá? Então, assim, daqui pra cá estava limpo, tá? Daqui pra cá do meu lado esquerdo estava limpo, meu intestino. E daqui pra cá parecia que estava congestionado, desse lado direito, até embaixo aqui estava cheio de coisas, sabe? Cheio de fezes. Então, assim, eu estava sofrendo muito, 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 além dos gases, né, que tem até por causa da cirurgia do refluxo, né, e tal. Olha só o papo que eu tô aqui com vocês. Mas a gente tem uma intimidade, então a gente pode conversar sobre isso e o foco aqui realmente é ajudar vocês, tá? Então eu comecei a perceber o que que eu estava fazendo que estava desse jeito, né? Além da ansiedade, de prender às vezes quando você quer ir ao banheiro e você não vai, que faz super mal. Não só isso, gente, a importância da água, que é isso que eu quero bater na tecla aqui com vocês. Como eu falei pra vocês, eu achava que eu tomava muita água, eu só achava. Mas, assim, você não precisa ir muito longe, não, gente. Alimento, só você na internet que você vai achar um monte de coisa que você pode ajudar o seu intestino, tá? Por exemplo, eu fui na nutricionista e ela me passou um monte de coisa pra eu comprar que dava, assim, uns 500 reais só na metade que eu olhei. E eu falei assim, caramba, eu não tenho, né, como gastar esse dinheiro, né? É muita coisa, né? Aí o que que eu fiz? Eu comprei, sim, o Yakult 40, ela passou pra eu tomar o Yakult 40. Eu comprei esse e eu falei assim, ah, agora eu vou ficar medindo a quantidade de água que eu vou tomar. Aí o que que eu resolvi fazer agora? Eu pego uma garrafa e coloco aqui em cima do balcão da minha cozinha ou na mesa ou em algum lugar que eu vou estar ou pra escola, que nem, por exemplo, vou dar aula de manhã. Eu levo uma garrafa de... De um litro não dá pra levar, mas eu levo assim, de 500ml, por exemplo, levo pra escola. Chegando lá, eu tenho, da aula das sete até meio-dia, eu tenho que tomar esses 500ml. Aí eu chego em casa, eu coloco mais 500ml naquela garrafa e vou controlando. Aí, por exemplo, ah, eu não vou dar aula tarde, eu vou dar, então depende muito de como vai ser minha rotina. Eu, assim, me proponho a tomar. O certo é tomar de dois até mais litros de água. Eu não consigo, tá, ainda. Não cheguei nessa evolução, pretendo chegar. Mas, assim, eu percebo que, assim, quando eu faço esse controle da quantidade de água que eu tenho que tomar, gente, meu intestino funciona, que é uma beleza, assim, realmente funciona super bem. Às vezes, realmente, eu fico um pouco relapsa, sabe? Porque, às vezes, a gente sai, fica na rua até tarde, isso acontece. Então, assim, o que eu queria falar pra vocês é, assim, é... Tomem mais água, gente. Tomem mais água. Agora, então, que a gente sai dessa quarentena, que a gente tá em casa, vamos aproveitar pra gente poder se hidratar, ficar bom pra nossa pele, é bom pro nosso cabelo, pras unhas. Água, gente, é vida. Água facilita em tudo na nossa vida. E depois que eu passei a tomar mais água, a minha saúde do meu intestino melhorou bastante. Pra aí, depois, gente, imagina, se a gente não cuidar, tem que fazer uma cirurgia pra poder arrumar esse problema no intestino. Então, assim, é uma coisa bem séria. Tem gente que, inclusive, fica dependente. Só vai ao banheiro fazer o número dois se tomar remédios, entendeu? Que é assim, acaba ficando viciado mesmo o intestino. E isso não é legal, isso não pode acontecer, isso não é saudável. O nosso intestino, ele foi feito que é justamente pra ele trabalhar, ele ir ao banheiro, gente. Então, assim, se você tá com esse problema, primeiramente, tenta... Vê, dá uma olhada no que você anda comendo. Poxa, como bastante fibra. Só que não adianta você tomar fibra e você não tomar água. Então, assim, não adianta você fazer tudo direitinho e você também não tomar água. Então, você tem que se hidratar. Tá bom, gente? Esse vídeo ficou enorme, né? Porque eu falo muito, falo rápido, como sempre. Bom, gente, não deixem de se inscrever, não deixem de curtir. Eu espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí nosso. Muito obrigada, um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau! Não deixem de se inscrever, gente. Nem curtir e nem compartilhar esse vídeo aí. Tchau! 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 Obrigado.